Bom, deixando essas questões aí um pouco à parte, que a gente até não tem condições de deixar totalmente à parte, mas dando continuidade ao nosso assunto, a gente concluiu o período regencial, falamos daquele segundo momento do golpe da maioridade e da chegada de Dom Pedro II ao poder, que é quando se inicia o segundo reinado, que no período imperial brasileiro foi o maior período. Ele começa em 1840 e vai até 1889, ou seja, foram praticamente 50 anos de Dom Pedro II no poder. Então, só para a gente perceber o quão grande. E aí, obviamente, naturalmente, por ser o maior, é o que a gente tem mais dados, é um período mais recente para a gente na história. Então, consequentemente, é um assunto muito recorrente no Enem, como vocês podem observar lá naquele material Enem Sai Lá, aquele cadernão de questões do Enem, que depois a gente vai começar a responder algumas questões deles. Então, é só para a gente perceber justamente essas características aí e por que o segundo reinado é importante. Então, diante disso, na história, nós temos muitas pesquisas sobre o segundo reinado. Consequentemente, nós temos muito mais informações, nós temos muito mais detalhes do segundo reinado. E, diante disso, devido à sua complexidade, quando eu vou falar de segundo reinado, no livro de vocês, ele traz em um capítulo só, de uma porrada só. Eu gosto de trabalhar mais ou menos naquele esquema que traz para vocês no segundo ano. Ou seja, uma parte política e uma outra parte social e econômica. Para ficar mais fácil a compreensão, certo? Óbvio que vocês têm que entender que tudo isso vai estar interligado, e às vezes eu acho que faltam, em algumas pessoas, essas percepções. Mas, que para ficar mais fácil o entendimento, a gente divide aí nesses dois aspectos, tá bom? Então, a gente vai começar agora falando desses aspectos políticos de governo de Dom Pedro II. Aí, depois, posteriormente, a gente fala do econômico e do social. Então, vamos lá. Então, em 1840, começa o governo de Pedim, de Dom Pedro II, como eu disse, vai se arrastar até 1889. Mas, posteriormente, a gente vai ver que, a partir de 1870, por ali, mais ou menos, o governo dele começa a perder força, perder apoio, na verdade. Então, a gente percebe, e é o que eu sempre falo para vocês, que nenhum acontecimento histórico vem do nada. Então, tipo, não foi no dia 14 de novembro de 1889, que os militares decidiram, mas, irmão, vamos tirar esse bicho do poder, que a gente não aguenta mais, não. Era um processo que vinha se arrastando há, pelo menos, 15, 17 anos. Então, pelo menos, desde 1870, já havia uma série de questões, já havia uma série de pontos que eram tratados e questionados no governo de Dom Pedro II, tá bom? Então, diante disso, para a gente iniciar, só algumas questões para a gente iniciar, relembrar alguns pontos, e algumas que nós vamos responder à medida que formos estudando, certo? Então, primeira coisa, né? Quais foram os fatores que justificaram o golpe da maioridade, em 1840? Então, o que é que justificou? Por que antecipar a maioridade de Dom Pedro II? A gente discutiu isso semana passada. Achei que alguém ia falar. Então, vamos pegar ali, vamos relembrar aquilo que a gente falou no período regencial. Como é que estava a situação social e política do Brasil durante o período regencial? O Brasil vivia um clima de quê? Estava tudo GG, joinha, joinha. Então, vamos lá, né? Já que o silêncio reina, acho que vocês devem estar fazendo o voto de silêncio, eu não sei, mas enfim. Então, vamos lá. A gente viu que durante o período regencial, foi um período extremamente instável politicamente e socialmente. Então, a gente teve aquela série de rebeliões, aquela série de revoltas regenciais que nós vimos ali, uma a uma, balaiada, cabanagem, sabe nada, revolta dos Males e farroupilha. Foram as cinco principais, certo? Então, é um período de grande instabilidade política e social. Tanto que eles estabelecem lá, um dos motivos, na verdade, do estabelecimento da regência una, era porque eles imaginavam que o estabelecimento de uma liderança central, única, que aquilo pudesse gerar uma imagem semelhante à do imperador, porque eles imaginavam que, com o imperador no poder, aquelas revoltas, elas cessariam, elas encerrariam. Então, isso é um dos principais pontos que vão justificar esse golpe, essa antecipação da maioridade de Dom Pedro II, por conta de toda a instabilidade política e social que o Brasil vivia naquele momento. Quais eram os projetos políticos durante o período regencial? E aí, lembra, a gente tinha dois grupos políticos ali durante o período regencial. Nós tínhamos os moderados e nós tínhamos os exaltados. Os moderados, e aí eu vou fazer um esqueminha ali daqui a pouco para vocês, só para a gente relembrar alguns desses pontos. Então, os moderados é quem estiveram no poder, de fato, durante o período regencial. Tinham como uma forte oposição dos exaltados. Então, isso é outra coisa. Essas disputas políticas também foi que geraram uma boa parte dessas revoltas regenciais. Por quê? Porque enquanto os moderados defendiam um poder, um governo centralizado, em oposição, os exaltados defendiam a descentralização do poder, ideias federalistas, republicanismo, democracia. Então, uma parte ali dos exaltados, uma parte, tá? Eles defendem essas ideias. Mas, de maneira geral, eles defendem um governo mais descentralizado. Porque a gente lembra lá que, desde o primeiro reinado, com o estabelecimento da Constituição de 1824, foi estabelecido um governo extremamente centralizador. Então, tudo estava nas mãos do imperador. Ele tinha o poder executivo, ele tinha o poder moderador. Com o poder moderador, ele poderia interferir nas decisões do legislativo. Ele poderia fechar a Assembleia Geral. Ele tinha interferência no judiciário, porque quem nomeava os juízes era ele. Então, tipo, ele tinha poder absoluto, que era isso que os moderados defendiam. Por isso que eles defendem a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, porque assim, teoricamente, eles iriam conseguir controlar as revoltas regenciais mais fáceis. Mais facilmente. E, realmente, não é à toa que, basicamente, só a Guerra dos Farrapos que extrapola ali, e que vai até 1845, mas a grande maioria termina ali em 1840, 1841, ou seja, no início do Segundo Reinado. E essas três últimas perguntas nós responderemos ao longo das discussões que nós teremos aqui nesse assunto. Então, como se organizou a política e administrativamente, o governo de Dom Pedro II, quais as mudanças sociais e econômicas ocorreram no Brasil durante o governo dele, e quais as ideologias se desenvolveram na Europa e que tiveram influência aqui no Brasil. Então, tem as nomenclaturas de partidos que elas vão mudando ao longo do curso ali do Brasil Império. No próximo slide, eu vou fazer ali Primeiro Reinado, Período Regencial e Segundo Reinado. Então, basicamente, esses dois grupos aqui eram os grupos que haviam ainda na época do Período Regencial. Então, efetivamente, eles só mudam de nome. Os progressistas, os liberais vêm aqui dos progressistas e os conservadores dos regressistas. lembra que aí, tipo, os moderados e os exaltados, lá no finalzinho do período regencial, eles viraram progressistas e regressistas, certo? Então, os liberais originários dos progressistas, ou seja, vão defender uma descentralização maior do poder, uma autonomia maior das províncias, certo? Representavam a parte da elite latifundiária e a classe média urbana e comercial. Então, vamos lá. Que elite latifundiária é essa que defende uma descentralização maior do poder? A gente está falando de 1840. Então, a cafeicultura, ela está engatinhando no Brasil. Então, quando a gente fala dessa elite um pouquinho mais liberal, a gente está falando da elite cafeicultora de São Paulo. Então, ela está começando a engatinhar, a se desenvolver ali durante esse período. Então, é uma parte. Óbvio que nesse período, em especial, é uma pequena parte. A cafeicultura, ela vai ganhar mesmo espaço. A partir de 1850, 1860, aí ela já vira o maior produto de exportação do Brasil. Mas aí, nos anos 1830, 1840, ela está dando ainda os seus primeiros passos para o mercado exterior. E aquela classe média urbana, e aí, óbvio que eles defendiam isso, porque uma parte dessa classe média urbana e comercial, eles não tinham acesso político, por conta do voto censitário, acabava limitando-os politicamente. E eles, obviamente, eles estavam cientes, eles estavam vinculados àquela elite intelectual europeia. E aí, a gente vê lá, a gente está falando de 1840. Então, os pensamentos liberais, eles estão em ascensão em toda a Europa. Então, eles estão ligados àquelas ideologias que estão se desenvolvendo também lá pela Europa. E, como eu disse, são favoráveis à descentralização do poder, que é justamente a ideia de federalismo. Falou de federalismo, já disse a vocês, pensem em descentralização do poder. Em oposição, nós temos os conservadores, que foram originários dos regressistas, e aí, ó, representavam os grandes comerciantes e a elite latifundiária, aquela elite mais tradicional, que eram os barões do café lá do Rio de Janeiro, que era a elite agrária aqui do Nordeste, a cana-de-açúcar. Então, eram esses grupos que o Partido Conservador, ele mantinha ao seu lado, certo? Era essa elite mais tradicional, era aquela elite mais vinculada à nobreza imperial, às pessoas mais vinculadas ao imperador. Defendia o controle geral nas províncias e a restauração do conselho de Estado. Lembra que, tanto o poder moderador como o conselho de Estado, durante o período regencial, eles deixam de existir. O poder moderador, por quê? Porque a Constituição dizia, determinava que ele era de uso exclusivo do imperador. Então, só o imperador poderia fazer uso do poder moderador. E como o conselho de Estado estava vinculado ao poder moderador, consequentemente ele deixa de existir também. Então, eles defendiam a volta desse conselho de Estado, e aí daqui a pouco eu vou explicar por que essa galera defendia a restauração do conselho de Estado. Mas deixa eu fazer só um esqueminha aqui, eu deixei o próximo slide em branco, só para mostrar para vocês um esqueminha político ali, desde o primeiro reinado até o segundo reinado. Então, inicialmente, lá no primeiro reinado, a gente tinha os restauradores, os liberais e os republicanos. Então, tinham esses três grupos lá durante o primeiro reinado. Certo? Então, esses três grupos políticos aqui que existiam lá. Quando inicia o período regencial, como eu disse para vocês, a gente vai ter aqui moderados e exaltados. Certo? Então, a gente vai ter esses dois grupos políticos aqui. Os moderados e os exaltados. Então, quem veio para onde? Como é que se estabeleceu isso aqui? Os restauradores, eles vêm para cá. Os republicanos, que eram, naquele contexto ali de primeiro reinado, eram um número ínfimo, certo? Eles vão para os exaltados. E os liberais, aqueles que tinham uma mentalidade um pouquinho mais conservadora, eles vão para os moderados, uma parte, e a outra parte, ou a menor parte, vem para os exaltados. Então, os liberais, eles se dividem nesses dois grupos. Esses dois aqui, eles viram, no final do período regencial, esses dois grupos aqui. os progressistas e os regressistas. viram esses dois grupos aqui. Que agora, no segundo reinado, essa galera aqui, vai virar... Deixa eu puxar isso para cá. Vai virar aqui. Liberais e conservadores. Então, vai virar esses dois grupos aí. Aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Que assim, as ideias desses caras permanecem a mesma ao longo desse período, né? vão, efetivamente, o que a gente vai ter aí é mudança de nome. Mas, nas suas ideias e tal, vão permanecer praticamente a mesma coisa. E aí, a partir da década de 1870, mais ou menos, que é quando vem o Manifesto Republicano, daqui vai sair os republicanos. certo? Então, isso aqui é primeiro reinado, período regencial, esses dois, e aqui segundo reinado, certo? Então, é esse esqueminha, mais ou menos, como a política brasileira, ela vai se estabelecer ao longo aí do período imperial, desde a independência do Brasil até o fim do segundo reinado. Então, basicamente, é esse esquema aí. eu deixo esse slide em branco, justamente, só para fazer esse esquema para vocês. Quando eu for enviar esse slide, aí eu vou montar um esqueminha lá no PowerPoint, nesse slide, e eu vou colocar para vocês. Tá bom? Então, deixa eu só largar tudo aqui para a gente continuar. lá. Ops, peraí, deixa eu ver só uma coisa. Pronto. Agora sim eu posso. Agora vamos embora. alguma dúvida em relação ali aos partidos políticos, à organização política do Brasil Império? Ou a gente pode seguir? Pode continuar, professor. Beleza, vamos embora. Então, quando Dom Pedro II, ele assume o poder, e aí a gente vai entender que ele era muito jovem, né? Como é? Espera aí, deixa eu só... Pronto. Então, desculpa, pessoal. Então, Dom Pedro II era muito jovem, então ele tem ali 15 anos de idade. Quando ele assume o Império Brasileiro, mas a ideia é de restabelecer a monarquia brasileira naqueles mesmos moldes, certo? Que existia durante o primeiro reinado, durante o governo de Pedão. Então, irmão, vamos reorganizar e vamos estabelecer daquele jeito. pedindo, quando ele chega ao poder, ele estabelece ali um ministério composto só por membros do Partido Liberal, que foram aqueles grupos, que foi o grupo, na verdade, que organizou o projeto de lei que antecipou a maioridade de Dom Pedro II, de Pedim, como nós vimos na aula anterior. Por quê? Apesar de ideologicamente Pedim estar muito mais próximo dos conservadores, porque defendia, obviamente, ele era o imperador, então, se ele tinha a chance de governar segundo a Constituição de uma maneira extremamente autoritária e autocrática, e ele obviamente tinha sido educado para isso, dificilmente ele queria que fosse outra coisa. Quem é que ia querer perder poder? Ninguém vai querer perder poder, muito menos o imperador. mas, como uma forma de compensação pela ajuda, ele monta um ministério totalmente formado pelos liberais, que eram os progressistas que apoiaram e que promoveram o projeto lá que antecipava a maioridade dele. Foi uma espécie de, como a gente chama hoje, de emancipação. Então, ele foi emancipado ali para poder assumir o Império Brasileiro. E por que se chama golpe se foi um projeto político? Porque foi uma articulação feita para contrariar a Constituição brasileira. Então, por isso que se chama de golpe da maioridade. Certo? Então, diante da restauração do Império, consequentemente, nós temos um restabelecimento do poder moderador. Por quê? Como eu já falei, a Constituição determina que ele é exclusivo do Imperador. Se volta o Imperador, volta o poder moderador. Consequentemente, voltando o poder moderador, ele restabelece o Conselho de Estado, que deveria funcionar como um órgão consultivo sempre que houvesse a necessidade de utilização do poder moderador, enfim. Mas, como de fato funcionava o Conselho de Estado? Como eram 50 membros que compunham o Conselho de Estado, e dava mais ou menos uns dois conselheiros por Estado, em média, ele não precisava, por exemplo, vir para Paraíba para resolver uma bronca administrativa ou política aqui. Para isso, ele teria um conselheiro dele, ou aqui na Paraíba, ou Pernambuco, enfim, algum lugar perto para poder auxiliar. Então, o Conselho de Estado vai virar meio que um intermediador entre o Imperador e as províncias. Por isso que aquela elite tradicional lá dos conservadores queria o retorno do Conselho de Estado. Por quê? Porque é uma forma de legitimar o poder deles. Porque, assim, eles teriam acesso, eles estariam muito mais próximos do Imperador. Então, é uma jogada que eles estabelecem. Por isso que eles pedem o retorno. E, óbvio, com o retorno lá, como eu falei para vocês, do poder moderador, o Conselho de Estado voltaria. E aí, em 1841, já consolidado no poder, restabelecendo as outras instâncias de poder, Dom Pedro II se afasta dos liberais e monta um ministério totalmente conservador. Então, foi aquela coisa de tipo, galera, valeu, falou, obrigado por tudo, obrigado por ter me conduzido ao poder, mas eu não preciso mais de vocês. Essas ideias de vocês são contrárias ao que eu defendo e, tipo, eles imaginavam que iriam manipular e controlar Dom Pedro. A bem da verdade é que quem foi enrolado na situação ali foram os liberais. mas, obviamente, que essa situação ela não passou despercebida e que houve resistência por parte dos liberais. Os caras sentiram o gosto do poder e eles queriam permanecer no poder. Então, a gente percebe que essa briga por poder não é de hoje no Brasil, que os caras muitas vezes, desde lá do império, a gente percebe que não existe projeto político, existe projeto de poder. São os grupos políticos que querem se manter no poder de qualquer jeito. E, diante disso, eclodiram principalmente Minas Gerais e São Paulo, que eram grandes redutos liberais até pela ascensão da elite agrária que eu falei para vocês, vinculada ao café, que tinha um pensamento mais liberal. eclodem nessas duas províncias as chamadas revoltas liberais. Certo? Por quê? Começaram, sempre que há um regime autoritário, uma das práticas comuns dos regimes autoritários é cercear o direito político da oposição ou fazer perseguição mesmo, prisões, enfim. E foi o que se estabeleceu aqui quando os conservadores chegaram ao poder. Eles começaram a perseguir e prender políticos liberais. Talvez o medo de que eles tentassem uma reaproximação de Dom Pedro e os conservadores perdessem novamente o espaço ali com o imperador. E, diante disso, Minas Gerais e São Paulo, como eu falei, é clodo dessas revoltas. E a grande batalha se trava lá no Rio das Velhas, que é conhecida como Batalha de Santa Luzia. E, a partir daí, os liberais passam a ser chamados de Luzias e os conservadores de Saquaremas e atentem para isso, para esses dois nomes. Luzias igual a liberais e Saquaremas igual a conservadores. conservadores. Por que eu estou colocando isso como observação? Ficou apagado ali embaixo. Vou botar aqui do lado. Saquaremas do que um Luzia no poder. O que eles querem dizer com isso? Não existe nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, isso é fato. E a história, infelizmente, nos mostra isso. Seja no século XIX, seja no século XXI, mesmo pessoas mais de característica, mais liberal, quando elas chegam ao poder, elas se aliam ou elas se transformam em conservadores. Mas, enfim, atentem esses nomes, porque uma vez caiu essa frase. Não existe nada mais Saquarema do que um Luzia no poder. E aí, o número, a incidência de erros nessa questão, porque em vez de liberais e conservadores, estava Saquaremas e Luzias, foi enorme. Então, quem acertou aquela questão acabou ganhando uma pontuação maior. Certo? Mas, enfim, aqui, nessas revoltas liberais, é quando vai surgir, de fato, o Barão de Caxias. O Barão de Caxias, futuro duque de Caxias, o único duque da história do Brasil, ele virou o braço armado de Dom Pedro II. Então, os grandes eventos militares, as grandes revoltas, lutas que houveram ali durante o Segundo Reinado, tiveram algum tipo de participação do Barão de Caxias. Entre elas, as revoltas liberais, na Guerra dos Farrapos, ele tem uma participação direta, e na Guerra do Paraguai. Certo? Então, há essa participação. Então, nós não podemos pensar o governo de Dom Pedro II sem a mão do duque de Caxias. Tá bom? Então, próxima semana, a gente volta a falar dessas revoltas liberais, a gente vai falar da Revolução Praeira e, a partir daí, a gente vai concluir esse assunto político do Segundo Reinado na próxima semana. Tá bom? Então, aguardo vocês na próxima semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.